Vem comigo, vamos juntos! Vem uma sinfonia, tanta alegria, hoje é um grande dia, quero ouvir você, fica fácil ver você, e o amor sai, juntos! Tô aqui, sorridente, seguro em dizer, que Ele não nos deixará de amar, não nos deixará de amar. Tô aqui, sorridente, seguro em dizer, que Ele não nos deixará de amar, não nos deixará de amar. Tô aqui, sorridente, seguro em dizer, que Ele não nos deixará de amar. Tô aqui, sorridente, seguro em dizer, que Ele não nos deixará de amar. 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 Tô aqui, sorridente, seguro em dizer, que Ele não nos deixará de amar. Tô aqui, sorridente, seguro em dizer, que Ele não nos deixará de amar. Você que tava parado Vamos dançar de alegria Tá cansado, mano, tá cansado, mano Vamos lá, vamos lá Agora é o coral, é o coral Tô aqui, sorridente, seguro, é de ser E Ele não nos deixará Não nos deixará, jamais Tô aqui, sorridente, seguro, é de ser E Ele não nos deixará Não nos deixará, jamais Tô aqui, sorridente, seguro, é de ser E Ele não nos deixará, jamais Não nos deixará, jamais Tô aqui, sorridente, seguro, é de ser E Ele não nos deixará, jamais Não nos deixará, jamais Não nos deixará, jamais Não nos deixará, jamais Tô aqui, sorridente, turismo, é de ser